Oi, seja bem-vindo ao canal Nutrição Alimentos e Cia, estou aqui para mais um vídeo, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre as vantagens da dieta cetogênica em relação à dieta glicogênica, que é a dieta convencional, que todos estão acostumados, onde a glicose é o principal combustível para alimentar as nossas atividades diárias, alimentar as nossas células. Por que eu coloquei aqui a palavra cérebro? Justamente porque a dieta cetogênica oferece algumas vantagens em relação ao nosso gasto energético todos os dias. E a questão do cérebro é que talvez você não saiba, mas o cérebro tem aproximadamente 2% do peso corporal. Se eu tenho 70 quilos, o meu cérebro pesa mais ou menos 1.4 quilogramas, em média. E o interessante é que o cérebro consome cerca de 20% a 25% da nossa energia diária. Se você está em uma dieta de 2.000 calorias, 500 calorias é consumida pelo nosso amigo cérebro. 25% a 20% é consumido pelo cérebro. Então, o cérebro tem que estar constantemente alimentado. Caso contrário, ele não vai trabalhar de uma maneira adequada. E o que isso tem a ver com a dieta cetogênica? Bom, eu vou começar com a dieta da glicose, que é a costumeira. Todos usam glicose como fonte principal de energia. A glicose, quando você ingere algum carboidrato, ela cai na corrente sanguínea como glicose. Isso você já sabe. E vai alimentar as suas atividades, as suas células, inclusive as células cerebrais. Agora, o importante da história é que você somente consegue armazenar, no máximo, 2.000 calorias em glicogênio. O seu corpo, ele pega a glicose e o fígado transforma em glicogênio. E isso fica armazenado no seu corpo para a hora que você não tem energia. Esse glicogênio, ele é usado para te fornecer energia. Suponhamos que você passa um tempinho sem comer e o seu corpo está necessitando de energia. Ele vai usar o glicogênio. Mas é limitado, somente 2.000 calorias. Provas de competições extremas exigem muito mais do que isso. E assim que acaba o estoque de glicogênio, o seu cérebro, os seus músculos e o seu músculo cardíaco vai precisar de energia. O interessante é que ele consegue armazenar somente essa quantidade em glicogênio. O excesso da glicose que está na sua corrente sanguínea, ele é armazenado em forma de gordura, de triglicerídeos. As gorduras corporais são armazenadas pelo nosso corpo pelo excesso de carboidrato. Então, em tese, é assim. Quando você acaba com o seu estoque de glicose e glicogênio, o seu corpo vai reclamar com você porque ele precisa de energia. E nessas condições você pode, quem sabe, ter um desmaio, uma arritmia, alguma coisa que vai atrapalhar você nas suas atividades. Qual a relação benéfica da dieta cetogênica? Na dieta cetogênica, o seu corpo não vai usar glicose como fonte de energia principal. Ele vai usar gordura, ele vai usar os seus triglicerídeos. E a vantagem é que quando o seu corpo quebra os triglicerídeos para fornecer energia para as suas atividades, na quebra dos triglicerídeos, triglicerídeos na verdade são três moléculas de gordura ligadas a um glicerol. Quando você quebra essas três, quando você quebra o triglicerídeo, ele se transforma em três moléculas de gordura livres no sangue e uma de glicerol. Essa molécula de glicerol, que é chamada de cetona, corpos cetônicos. Na dieta cetogênica, é essa molécula que surge da quebra dos triglicerídeos, é que vai alimentar o seu cérebro, o seu coração e alguns outros tecidos do corpo. E a gordura quebrada dos triglicerídeos na forma livre no seu sangue vai dar energia para a maior parte dos tecidos do seu corpo. Por isso é chamado de dieta cetogênica, porque os corpos cetônicos, eles são derivados da quebra de gordura. Qual a vantagem? De novo, qual a vantagem? E a vantagem é que se faltar energia em algum momento para o seu cérebro, para o seu coração, que agora está usando corpos cetônicos como a principal substância para fornecer energia, o principal combustível, então automaticamente o seu cérebro vai requerer de você, vamos dizer que o seu cérebro comunique com o seu corpo dizendo, eu preciso de energia, então quebre mais gordura. Eu preciso de energia, queime mais gordura para fornecer cetona para o cérebro. Então, esta é a vantagem. A gordura no seu corpo é uma fonte inesgotável. Você não tem só 2 mil calorias em gordura no seu corpo, muito pelo contrário. 100 gramas de gordura fornece 900 calorias. 200 gramas de gordura no corpo, se você estiver em fase de cetose, se o seu corpo estiver apto, treinado para queimar gordura, a cada 100 gramas é 900 calorias, 200, 1800 e assim por diante. Se você tem uma boa reserva de gordura no corporal, essa energia nunca vai cessar e o seu corpo estará treinado a quebrar esses triglicerídeos para fornecer gordura, energia para a maior parte do corpo e para fornecer cetona, corpos cetônicos, para as atividades cerebrais, atividades cardíacas. Então, essa é a vantagem. É uma das melhores dietas para se perder gordura, é a dieta cetogênica. Em vantagem da glicose. Para o seu corpo ser novamente treinado a queimar gordura como fonte principal de energia, ele vai demorar um pouco, cerca de uma semana, algumas pessoas duas semanas, três semanas, para que você acostume, o seu corpo acostume a queimar gordura como fonte principal de energia e assim você perder peso e fornecer energia para o cérebro, para o coração. E vou te dizer uma coisa, a energia fornecida pelas gorduras é uma energia muito melhor. Você se sente muito mais capaz, com muito mais força, com muito mais disposição do que quando o seu corpo está usando apenas glicose como fonte energética. Essa é uma das vantagens de adentrar a um estilo de vida low carb ou a um estilo de vida cetogênica, onde a sua fonte principal de energia será a gordura. Os carboidratos serão drasticamente diminuídos da sua dieta. É uma vantagem muito grande. Então, fique aqui a minha explanação hoje e até o próximo vídeo.